O Boa noite, auditório Boa satisfação Vem, naquele pique, naquele pique Joga as duas noz pro outro, quer música nova? Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Daquela sessão violenta Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Mas vem preparada pra quando a chapa esquenta Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Daquela sessão violenta Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Mas vem preparada pra quando a chapa esquenta Tava tramado, só eu que não sabia Geral tava ciente da maldade da novinha Que tá esforjando o seu jeito sensual Se envolve no começo, já sabendo o meio e o final Dois lados de uma moeda Dois lados de uma moeda Com essa roupa cê tá muito linda E eu tô aqui te imaginando ser ela Sem relação que eu não gosto de grude Faz de um jeito que vai nos ilude Pode ficar com o energético, magnético Mistura minha mente louca com o seu corpo aglético Não me diga não, que eu não te digo talvez Só certeza pra nós, pra nós Uma barra do arca do bom E uma samba em francês Faz um brinde pra nós, pra nós Antes do sol raiar Antes que tu desapareça Depois que clarear Depois de sozinho eu não me enlouqueça Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Aquela sensação eu lembro Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Fazer preparada pra quando a chapa esquenta Só uma coisa passa na minha cabeça Que dia cê vai brotar na base Aquela sensação eu lembro Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Fazer preparada pra quando a chapa esquenta Uma coisa passa na minha cabeça Fazer preparada pra quando a chapa esquenta